Ó gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, né, que eu vou matar galinha por encomenda. Eu não tenho galinha morta, acabaram. Aí meu Deus, começou assim, panela no fogo de lenha e bacia na mesa já preparada, espera. Não reparem a bagunça, tem um galo bonitão ali, mas não vai ser ele não, a vítima não. Não reparem na bagunça não, porque aqui tá chovendo muito, e essa época de muita chuva, o terreiro fica muito molhado, não tem condições da gente limpar, não tem condições de varrer, né, porque fica tudo encharcado, muita folha que cai. Aqui é o que eu mostrei no outro vídeo pra vocês, que eu tinha feito uma cabaninha aqui, né, pro espinto, coloquei a lâmpada. Pra eles ficarem aqui, coloquei a lâmpada, coloquei a maravalha, eles estão ali com a filha, aqui com a filha, estão mais animadinhos. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui mais também. E o outro aqui já tá um papo cheio, estão ali. Por esses dias essa galinha tira pintinho. Hoje eu vou dar uma limpada aqui também nessa casa, tem uns pintos que dormem aqui. Agora tirar pintinho eu mostro pra vocês. Vamos lá, né, vamos começar. Com muito cuidado eu vou mostrar aqui pra vocês, a galinha e o galo, porque eles não podem fugir. É esse casal que tá encomendado. Que eu vou começar a bater agora. Não vou mostrar batendo, né, porque eu sei que muita gente não gosta. Pronto, é isso. Gente, eu não deu pra gravar, eu tô colocando a água, porque tava chovendo. Eu tô até com um pano na cabeça, né? Justamente. Porque ontem, ontem eu dei um grau nos meus bebelos. Meus bebelos, como o povo fala, né? Os loiros. Então eu dei um grau nos meus bebelos. E aí não dá pra manhar. Hoje não. Eu tô aqui, ó. Já matei. Tô aqui de esperança. Mas foi por isso mesmo. Eu não mostrei colocando a água em cima dele, por causa disso. Tava chovendo, aí se eu fosse colocar meu celular aqui, eu ia molhar o celular. Ia molhar o celular. Como eu tô começando agora, como eu falei pra vocês, são os meus primeiros vídeos. Eu... É tudo improvisado aqui. Não tem... Não tô equipada com nada. Ai, mas tá quente, hein? Ô, belezura! Bora, luta. Ainda tem a galinha. Se tem a esquiada... O jeito que chove e faz sol. Tô parecendo a rampuzela com o cabelo azul. Peguei o shotão do marido. Fim ele a cabeça. É, é assim. Tô aqui. Vambora. Vambora que... Domingo hoje promete. Eu não sei como é que esse vídeo vai sair pra vocês. Mas hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu não sei como é que ele vai sair ainda. Tem alguns vídeos na frente pra você postar. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Depois eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Até mais. Tivemos mudança de plano por aqui. Eu ia matar a galinha preta, mas acabei matando a vermelha. Porque quando eu cheguei lá pra pegar a preta... Sim, gente. Como eu tava dizendo, eu fui ali buscar o... Comecei a falar e corri, né? Ui! Não caiu não, minha fé. Como eu tava dizendo, quando eu cheguei lá pra pegar a galinha preta... Ela tinha colocado um ovo. E aí eu fiquei com pena. Então eu desisti e resolvi matar essa aqui mesmo, que não tá pondo ainda. Aí... Eu vou mostrar só um pouco dela. Assim esse vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho a finalização. A gajazinha curta que eu tinha cortado. Me esfujona. Como eu já mostrei despenando o outro, eu não vou mostrar despenando essa. Depois eu volto com vocês. Pronto. Aqui eu mostrando pra vocês a finalização. Terminei agora. Essa daqui... Ela tá inteira, porque o cliente pediu inteira. E essa daqui, ela tá toda cortada. Porque a cliente pediu toda cortada. Cortada. Pronto, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Compartilha esse vídeo. Deixe seu like. Comentem abaixo. Fiquem tudo com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.